Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Gui Assistindo, hoje eu vou dar 3 dicas de séries que acabaram de chegar nos streamings, chegaram nos últimos dias mesmo, são novinhas e vocês provavelmente ainda não assistiram. Eu não vi todas elas por completo é claro, mas já dá pra vocês terem uma ideia se vão gostar ou não da história, do gênero e etc, e decidi se vai lá assistir. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a lista completa pra vocês tirarem print. E aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo e me apoiar mais ainda é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que chegou com seus primeiros episódios no Amazon Prime Video e o resto vai chegar semanalmente, não vai dar pra maratonar tudo de uma vez agora porque simplesmente não está tudo disponível. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado é baseado no romance de Lois Dukan, que foi lançado em 1973 e que também foi base do filme de 1997, quem for mais velho assim como eu provavelmente lembra desse filme aí. Nele, um ano após o acidente de carro fatal que assombrou a noite de formatura, um grupo de adolescentes se veem unidos por um segredo obscuro e perseguidos por um assassino brutal. Enquanto tentam descobrir quem está atrás deles, eles revelam o lado obscuro de sua cidade aparentemente perfeita e de si mesmos. Todo mundo está escondendo algo e descobrir o segredo errado pode ser mortal. A segunda dica é My Name, série coreana da Netflix pra quem tá aí no embalo de Round 6. Ela é frenética e com certeza a série que eu mais gostei dessa lista aqui. Ela é uma série essencialmente de vingança, ação e suspense, então se você curte esses estilos de séries, pode dar o play sem medo. Na história, após o assassinato de seu pai, Jin Woo é tomada pelo sentimento de vingança e começa a investigar por si mesma a identidade do assassino. Quando descobre que o crime foi cometido por um policial, a mulher acaba se associando a uma organização criminosa com o objetivo de se infiltrar nas forças policiais e fazer justiça com as próprias mãos. Para isso, ela será comandada por um chefão do crime com objetivos muito maiores do que apenas ajudar no plano de vingança de sua mais nova associada. E a terceira dica é Beertown, série de 2020 que acabou de chegar no HBO Max. Ela mistura romance, suspense, drama e um crime brutal. Ela é baseada no livro de mesmo nome de Federick Bachmann. Beertown gira em torno de uma pequena comunidade na Suécia que deposita seu sonho de revitalização nos adolescentes do time juvenil de hóquei no gelo. Incentivados pelo novo treinador, o ex-jogador profissional Peter Anderson e pela estrela em ascensão Kevin, os garotos finalmente têm a chance de conquistar o título nacional. Mas o dia da semifinal também serve de gatilho para um ato brutal que deixa uma jovem traumatizada, lançando a cidade em um turbilhão de segredos e mentiras. Na busca por um culpado, todos os habitantes de Beertown se veem ameaçados, em especial os integrantes da equipe de hóquei que precisam lidar com as desvantagens de tanto sucesso. Mas e aí o que você achou dessas séries? Vocês vão querer ver, vão querer começar alguma ou vão deixar pra lá? Não curtiram tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Como eu também não terminei, não tenho uma conclusão sobre elas ainda. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Se você quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo? É isso, valeu e até mais.